E olha só, já quer ir direto do nosso link ao vivo porque o repórter Rony Oliveira já está posicionado. Essa é a campanha da Fraternidade 2024. Meu querido, quais são as informações que você tem pra gente nessa manhã? Bom dia! Oi Natália, bom dia a você e pra todo mundo que acompanha agora o Bom Demais. Sempre um prazer dividir tela com você. Olha só Natália, anteontem a gente falou aqui sobre a quaresma, o início da quaresma. E uma outra coisa que acontece também sempre quando se inicia a quaresma é o lançamento da campanha da Fraternidade. Acontece que esse ano completa 60 anos de campanha em todo o país. Mas quem vai explicar um pouquinho pra gente sobre a campanha desse ano é o Rodrigo Maxwell. Ele é coordenador, faz parte da coordenação da campanha da Fraternidade pra esse ano. Ele vai explicar pra gente um pouquinho sobre o tema e o que a gente pode esperar. Bom dia! Queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre o tema. O que a campanha traz esse ano? Bom dia, Ronda e Natália, a todos que nos assistem aqui no Bom Demais. Bom, a campanha da Fraternidade, como você falou, justamente ela se inicia nesse período quaresmal, que é um momento de conversão, onde a igreja nos convida a fazer uma reflexão de como levamos a nossa vida. E nesse período de conversão, nada mais, não é só a oração, não é só o jejum, não é só a caridade. Nós também precisamos, para uma conversão completa, nós precisamos também olhar para o interior e para a sociedade que nos rodeia. E a campanha da Fraternidade esse ano tem um objetivo justamente disso, de olhar para o outro com o olhar do Cristo, ter uma sensibilidade humana para o outro, que é a amizade social. Então, o tema da campanha da Fraternidade esse ano é fraternidade e amizade social. E o lema, vós sois todos irmãos e irmãs, que é justamente para isso, para a gente reconhecer que a gente somos todos irmãos, filhos do mesmo pai, para que a gente possa conseguir quebrar as barreiras da indiferença, da inimizade, das guerras, e todos os conflitos que causa por conta da inimizade, da indiferença, do individualismo. É isso que a campanha da Fraternidade quer esse ano. A gente tem acompanhado sempre as campanhas das Fraternidades anualmente, e sempre a mensagem é nesse sentido social, de compartilhar a fraternidade, a paz, a amizade, como é o caso desse ano. Bom, a gente já tem uma data aí prevista para a campanha desse ano, como é que vai acontecer? Bom, a campanha se inicia no período Quaresmal, e ela se dá ao todo ano, até que seja lançado o próximo tema da campanha da Fraternidade. Mas esse ano, como todos os anos, nós temos no dia 23 e 24 de março, que é o nosso gesto concreto, que é a coleta nacional para a campanha da fraternidade, que esse fundo, dessa coleta nacional, é constituído um fundo nacionalmente na Arquidiocese Teresina, onde é revestido para instituições, para paróquias, para comunidades que tratem do tema da campanha da fraternidade. Esse ano, Fraternidade e Amizade Social. Então, no ano passado, com o tema Fraternidade e Fome, nós atendemos mais de 30 instituições. E esse ano também nós queremos atingir essa meta também, atingindo diversas instituições, comunidades e paróquias também, para trabalhar esse tema da campanha da fraternidade. Rodrigo, muito obrigado por ter conversado com a gente, por esclarecer essas informações que são tão importantes. Então é isso, Natália. Como eu falei, a gente sempre acompanha a campanha da fraternidade anualmente. E esse ano, claro que não seria diferente. Por enquanto, são essas informações. Natália? Obrigada, meu querido. Excelente dia para você. Obrigada, meu querido.